não vai ter. O ambiente está absolutamente ao rubro. Fantástico. Temos então aqui uma série de novidades muito interessantes. Eu se calhar vou começar por dar as novidades e depois avançarmos com a formação e vermos, ou se calhar vou dar algumas novidades para começar e vou anunciar as outras à medida que formos avançando na nossa formação. Muito bem. Sinésio, como vai? Então, tudo bem? Zé Miguel, olá. Tony Ribeiro, fantástico. Muito bem. Vamos dar início à nossa formação e vou começar com algumas notícias. Eu tenho aqui, tive algumas notícias, falei com o Tony Norman, hoje anunciou aqui algumas coisas. Então, está lotada a sala, temos 100 pessoas, não cabe mais ninguém. Então, agora quem quiser entrar já não vai conseguir. Ora bem, então quem está, está. Quem não está, paciência. Vamos. 101. Ah, isto continua. Pode ser que a sala, afinal, tenha capacidade para mais e não sejam só 100. Se, de qualquer forma, eu peço-vos que transmitam... Lameu, como vai? Jorvan, Beto, maravilha. Tamara, olá. Fantástico. Muito bom. Temos cá todos os líderes. Que espetáculo. Ora bem, muito bem. Boa noite, Carlos Águas. Como vai? Quem não está dentro, está fora. Maneirinha, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Para fazer o pagamento da mensalidade, como faço? É um dos temas da nossa formação. Vamos abordá-lo daqui a um momento. E, entretanto, se for uma coisa mais urgente, sugiro que dê um telefonema rápido ao seu patrocinador. Porque hoje é importante ter a mensalidade em dia, porque vai haver uma distribuição de ações que possivelmente vão ser duas ou três empresas e provavelmente vão ser empresas novas. Então, isso é muito importante. O Viral Angels tem vários acordos em paralelo. Um dos acordos que tem, que já está fechado, é com uma empresa de crowdfunding. E, então, isso é muito interessante nesse aspecto, porque o problema das empresas de crowdfunding é que conseguem atrair as empresas, conseguem atrair os investidores e, depois, a dificuldade que têm é conseguir que os investidores recuperem o seu investimento. E isso só se consegue quando há uma saída. E, no caso do Viral Angels, temos sempre uma saída, que é, obviamente, a entrada na bolsa. A saída é a entrada na bolsa. E, então, neste momento, obviamente, as empresas de crowdfunding estão à procura de soluções e uma das soluções é, claramente, o Viral Angels. Assim, temos um acordo com, pelo menos, uma empresa de Viral Angels que tem uma das empresas que ajudou a financiar é uma rede social. E essa rede social vai ter, os utilizadores vão ter a possibilidade de instalar o plugin do Trig. Isso é muito interessante para todos. Claro, para o Trig, porque vamos ter milhares de utilizadores que vão instalar o plugin e isso vai ajudar a valorizar o Trig e, obviamente, é muito interessante para essa rede porque vai ter um modelo de negócio que vai ajudar também a valorizar-se e, obviamente, o passo seguinte será levar essa empresa para a bolsa, através do Viral Angels. Então, isto é muito interessante nesse aspecto. Portanto, temos aqui essa empresa que vamos receber ações. Eu penso que seja já hoje que vamos receber. É uma rede social que se chama Best of All Worlds. Temos também o MyCab, que também vamos receber ações. Não sei se é já hoje, se é na próxima semana, mas o MyCab, quem esteve na convenção no Algarve ficou a saber quem eram, quem é, o que é o MyCab. E, então, é uma empresa muito, muito, muito interessante. Então, vamos ter ações do MyCab também. Há outras duas empresas, uma ligada a casinos, outra ligada aos drones. Os drones são aquelas espécies de pequenos aviões que voam telecomandados, comandados à distância, sem ninguém e que são utilizados para fazer filmagens, tirar fotografias, etc. Anto, tudo isso, é uma empresa disso. Então, exato, filmar os campeonatos de surf, exatamente, João, é isso. Então, temos quatro empresas aqui, assim, rapidamente, para recebermos ações. E vamos ter também mais empresas que estão permanentemente com negócios a acontecer e que iremos receber mais. Então, isto penso que é uma boa notícia. Outra boa notícia que eu vou comunicar, talvez seja aquela que tem mais impacto, porque é a mais curto prazo, é que está tudo a postos para o Trig entrar na Bolsa durante o mês de Maio. Ok? Está tudo a postos. Vai acontecer, no mês de Maio, o Trig vai entrar na Bolsa de Frankfurt. Na próxima semana, na segunda ou terça-feira, no início da semana, o que se chama o prospectus, o folheto, que é um documento legal que tem que ser entregue na Bolsa para depois poder ser um documento que se torna público, depois de aprovado, então, vamos ter essas... Esse documento vai dar entrada na Bolsa de Frankfurt na próxima semana e, então, logo que estiver aprovado, será um documento oficial, aberto. Todos poderão consultar e, normalmente, está disponível para consulta para o público em geral mais ou menos uns 15 dias, 3 semanas, antes da entrada na Bolsa. Portanto, está tudo muito bem encaminhado. Isso é trigo legal. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Não correm com as pessoas que estão a baixar as ações. Esse é um ponto, Zacarias, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Neste momento, há muitos disparates que estão a ser feitos. Mas os disparates de uns são as coisas boas para outros. Porque quem está a comprar, está a comprar muito bem comprado. E quem está a vender, está a vender muito mal vendido. E, portanto, vão ter uma desagradável surpresa dentro de muito pouco tempo. Porque, quando virem o preço das ações na Bolsa, vão achar que fizeram uma grande asneira. Mas, enfim, já se sabe como a hora boa de comprar é agora. Exatamente, Léo. É mesmo. É mesmo, mesmo, mesmo. Já agora vou-vos comentar aqui outra coisa. Não posso dar detalhes. Mas, neste momento, pois, eu também vou comprando. Neste momento, temos o Tony Norman em viagem para ir assinar os documentos de compra. De uma compra, de um negócio. O negócio está fechado, mas ainda não está assinado. Vai ser assinado amanhã. Será comunicado na sexta-feira, se correr tudo bem. Prevemos que corra tudo bem. E este negócio vai, mais uma vez, mudar ou melhorar de forma substancial o negócio do Viral Angels para muito melhor. Portanto, vai melhorar fantasticamente. Vão saber isso dentro de poucos dias. Vamos saber todos isso dentro de poucos dias. E, portanto, as notícias são o melhor que se pode esperar. Estão fantásticas. Estamos aqui num momento, num ciclo virtuoso em que tudo está a correr bem. E esse é o ponto principal. E agora está nas nossas mãos irmos promovendo o Trig, ajudando a valorizar a empresa o máximo possível. Porque isso é o que nós podemos fazer agora. Trazermos mais sócios para o Viral Angels, para termos cada vez mais negócios, maiores negócios. Então, tudo isso é muito bom. É muito, muito, muito bom. É bom fazer upgrades. Exatamente, os upgrades são bons porque, enfim. Bom, vamos começar a nossa formação. Se, então, avançar. O que é que faz o Viral Angels? O Viral Angels, tanto pode ser um investimento para quem quer unicamente fazer uma aplicação de capital. É fantástico, é ótimo. Pode fazer isso. Pode ser também um negócio que é desenvolver uma rede. Ou pode ser ambos. Cada um faz aquilo que entender. Temos uma equipa de analistas, portanto, de peritos especializados para identificar boas oportunidades de negócio, como essas que eu acabei de explicar. São empresas com bom potencial, empresas que podem ser desenvolvidas a uma escala global, uma escala mundial e que estão subaproveitadas. E, portanto, o Viral Angels vai tomar uma participação no capital dessas empresas, vai definir objetivos e estratégias, ajudá-los a ganhar dimensão através de fusões, aquisições, parcerias estratégicas para os colocar na bolsa. O Viral Angels funciona desta forma. Nós apresentamos isto nas apresentações também. Os sócios pagam uma mensalidade. O Viral Angels investe em determinadas empresas e recebe ações e, em seguida, distribui 80% dessas ações pelos sócios. Temos um sistema em que os sócios podem referir outros sócios e ter benefícios com isso. E temos também uma bolsa interna, um mercado muito dinâmico e que vai melhorar ainda mais nas próximas semanas e, então, onde os sócios podem comprar e vender ações no dia a dia. O passo seguinte é colocar as empresas onde o Viral Angels investiu na bolsa, em mercados secundários ou bolsas principais e, quando isso acontecer, os sócios, por sua vez, podem vender as suas ações ou comprar mais diretamente na bolsa. Temos um broker que já está tudo a funcionar. Neste momento, os sócios ainda não podem utilizar, ter acesso, mas, essencialmente, está pendente do negócio de amanhã porque o negócio que vai ser assinado amanhã vai alterar bastante tudo isso. E, então, alterar para melhor, obviamente. O que nós temos aqui é... Portanto, vamos esperar que o negócio de amanhã esteja concluído e, em seguida, na próxima semana, o broker será integrado, implementado e teremos já acesso a tudo isso. Ok? Ante tudo isto está a acontecer e é muito, muito bom. Podem ver a quantidade de ações que já foram distribuídas pelos sócios. O valor já são praticamente 7 milhões de euros e vai aumentar muito esta noite com a distribuição desta noite. Ante vão ver que vai ter, na próxima semana, já vamos ter um valor substancialmente mais elevado. Estratégia do Viral Angels é trabalhar com entidades que nos possam trazer empresas, que podem ser, por exemplo, empresas de crowdfunding, pode ser o European Business Network, que trazem empresas para um novo segmento dentro do Viral Angels, que é o Open Market, o mercado aberto. O passo seguinte é levar as empresas mais interessantes do Open Market para o Viral Angels, que temos agora, para a Bolsa, para mercados secundários, mas que já estão regulados. E o passo a seguir é bolsas principais. Então, tudo isto está a acontecer e nós, se entrarem na conta, na vossa conta do Viral Angels, podem ver, se forem às empresas listadas, podem lá ver justamente já estes segmentos identificados. Então, temos o Viral Angels Prime, temos o Viral Angels Prime, ainda não temos o Open, mas vamos ter em breve. Temos o Prime, temos o OTC, temos também os MTFs, portanto, empresas, bolsas maiores, etc. Portanto, estão a ver já como isso funciona. Em seguida, podem ver também que temos o nosso mercado interno, portanto, podem ir a essa parte que diz transacionar. Temos muitíssimas transações todos os dias e podem ver os valores a que as ações estão a ser transacionadas. Se quiserem comprar ou vender ações, é adicionar uma oferta ou aceitar uma das ofertas que lá estão. Se quiserem adicionar uma oferta, é muito simples, vão escolher se há uma oferta de compra ou de venda. Vão indicar qual é a empresa que querem comprar, durante quantos dias querem manter a oferta, qual é a quantidade de ações que querem comprar ou vender, o preço que estão dispostos a pagar ou a receber por essas ações e vão confirmar com um código de SMS. Após fazerem isto, a minha recomendação é que confirmem que a oferta que colocaram está correta e se não estiver correta, apaguem essa oferta para não a ver. Isto é importante. Ok? Podem dar um exemplo que eu hoje comprei 50 mil ações do Trig. O preço estava muito interessante. Quem vendeu fez um mau negócio. Quem comprou fez um bom negócio. E eu estou muito contente por ter comprado essas ações hoje. E tenho vindo a comprar e vou continuar a comprar porque o preço está bom. Obviamente. E portanto, é isto. Quem vê aqui oportunidades. Quem não tiver muito dinheiro pode colocar as suas próprias ofertas e comprar poucas ações. Mas está bom para comprar. Porque há muitas pessoas que... É, exatamente. Exatamente. É isso. É isso mesmo. É isto mesmo. Estamos, neste momento, a poucas semanas de conseguir vender estas ações e por valores significativamente mais altos do que aqueles que foram comprados e que se estão a praticar neste momento. Portanto, quem está a vender, se calhar, pronto. Também precisa de vender por alguma razão. Mas quem está a comprar, está claramente a comprar. Muitíssimo bem comprado. Ok? E então, 200 mil. Muito bem. Mas 200 mil já vai dar um bom dinheiro. É ir comprando a pouco e pouco. Os preços estão baixos. É comprar. 10 euros agora podem valer uma fortuna daqui a uns dias. Ok? Então, 100 euros agora daqui a... Enfim. Cada um sabe o que faz. Tenho ida às compras. Claro, Zé. Claro, claro, claro. Exatamente. É ir comprando porque isto está muito, muito, muito interessante. Ok? Então, é importante seguir as notícias. Há várias notícias que estão a acontecer. Não sei se viram, por exemplo, notícias em relação a uma empresa que se chama AuraGenics. É uma das empresas que está no nosso portfólio, na nossa carteira de títulos. E está a investir e a concretizar negócios a nível do imobiliário. E, portanto, está muito bem. Estas coisas estão a correr muito bem. Muito bem. Ok? Muito bem. Então, é ir acompanhando as notícias. Podem sempre ir vendo. Ponto importante são os K, Y, C. Isto é mesmo importante conseguir ter os documentos aprovados. Quem não tiver os documentos aprovados, não veiro de umas contas para as outras. Nem sacar dinheiro. Então, é importante termos isto, estes documentos aprovados o mais rapidamente possível. Ok? Então, para isso, é ir a Upload K, Y, C e depois escolher os ficheiros. É um documento de identificação, passaporte ou documento de identidade e um comprovativo de morada, um comprovativo de direção. Então, é importante, é muito importante isto. É conseguir ter isto feito. É selecionar os documentos. Atenção ao formato. O formato PDF não é aceito. E há pessoas que se queixam que não conseguem e estão a tentar num formato que não é aceito. Portanto, é exatamente isso que é preciso ter atenção. Ok? Depois de aprovado o K, Y, C, não há passo seguinte. Se está aprovado, quem tiver o plano Gold ou superior vai automaticamente receber um cartão T24. não é necessário fazer o pedido, automaticamente irá ser feito. Leva algumas semanas, mas será feito. Ok? Portanto, quando tiverem carregado os documentos, enviá-los e... Ótimo! José Miguel, muito bom! E veem esta mensagem e têm o K, Y, C enviado. A seguir é necessário ter a aprovação. Ok? E isso pode levar uns dias ou umas semanas. Está mais rápido, mas... Mas já está. E... E então... O cartão só vai saber se foi emitido quando o receber. Vai receber primeiro um e-mail, diretamente do T24 e depois irá receber o cartão. Portanto, isso serão... Todas as pessoas serão informadas. Já temos muitas pessoas que já receberam o cartão. Então, é isso. Ok? É isso. Obrigado, Zacarias. Ok? Então, K, Y, C. Tratar de conseguir ter esses documentos aprovados o mais rapidamente possível. Em seguida... Qual é a próxima empresa a ir para a Bolsa? Ainda não sabemos qual é. Sabemos que o MyCab já está na Bolsa. Portanto, é uma empresa que poderá ser transacionada logo que tivermos o Broker integrado, que vai ser, provavelmente, já na próxima semana. Esta semana não devem ser distribuídas as ações da Trig. Vão ser de outras empresas. Então, estão a ver aqui. E estes são os planos. Podem ver a informação de cada um. O que é que cada um inclui. E este documento... Sim, Tio Calhordas, com certeza, pode enviar os documentos. Mas, obviamente, se não tiver o pacote... Ou, por outra, se tiver o pacote Silver, não irá receber o cartão. Quando fizer o upgrade para Gold, irá receber. Já estão aí aprovados os documentos. Então, no entanto, é preciso alguma atenção. Porque, quando se fizer o pedido do cartão, tiverem passado 3 meses desde a aprovação do KYC, é necessário fazer outro pedido de aprovação. Porque os documentos não podem ter mais do que 3 meses. No caso do comprovativo de demorada. Ok? Então, isso é... E pronto. Isso significa, Manel Carvalhido, isso significa que já fez o envio do seu KYC. Portanto, não pode fazer... Formas de pagamento. Temos várias. Paypal. O cartão de crédito, através do Paypal, dentro de 2 a 3 semanas, iremos ter uma plataforma de pagamentos diretamente por cartão de crédito, sem passar pelo Paypal. Estará disponível 2 a 3 semanas, mais ou menos. Iremos ter isso. Portanto, é o que está previsto. Já está tudo praticamente finalizado. É agora a parte da integração e umas últimas autorizações. E pronto. Temos, em Portugal, o multibanco. No Brasil, o boleto. Há transferência bancária e, através, obviamente, dos vales de oferta no CaixaCount. Ok? Então, vamos... É, o Paypal, às vezes, não é fácil. É muito seguro, mas não é muito fácil, às vezes. Assim, vamos ter uma plataforma de cartão de crédito a funcionar diretamente. Muito bom. Muito bom. E, então, para fazer o pagamento, e a quem nos estava a perguntar como se faz o pagamento? Ora bem, é entrar na conta, em seguida ir onde está o círculo encarnado, vermelho, aí do lado esquerdo, tem plano de subscrição. Clicar no plano de subscrição e, em seguida, selecionar o plano de subscrição desejado. Qualquer. Portanto, ou é estes que estão mais acima, que é o silver, o gold, ou começa a descer na página até alcançar o plano que pretende. E, então, vamos imaginar que quer o plano Black Diamond. Clica, quando identificou, clica no plano que quer, vem até ao fundo da página e clica em Choose Membership Level, que é esse círculo aí embaixo à direita. Ok? Estão a ver? E, então, clicam aí. E, quando clicam aí, então, vai aparecer a forma de pagamento. E podem escolher qual é a forma de pagamento que pretendem. Se é o PayPal com um pagamento único, se é o PayPal com uma subscrição, se é através do EasyPay ou se é uma transferência de transferência bancária. Escolhem a opção e vão clicando até conseguirem fazer o pagamento. Ok? Se quiserem pagar com o vale de oferta, com o dinheiro que têm no caixa account, então, aqui é escolher a opção vales de oferta do lado esquerdo ao fazer o upgrade. Não. Paga o plano completo. Porque os planos não podem ser interrompidos a meio. Quando tem um plano em vigor e faz um pagamento, esse novo pagamento é... começa a funcionar a partir do final do plano em curso. Ok? Muito bem. Entrou no plano Gold, quer passar para... que são 89 euros, quer passar para o plano Platina. Então, faz o pagamento e quando chegar ao final do período em Gold, nessa altura, o pagamento já está feito, passa a Platina. Ok? Então, continuando aqui, escolhe o valo de oferta que quer para pagar o plano que quer, se é o Black Diamond ou se é o Diamond, se é o Esmeralda, o Safira, o Rubi, etc. E quanto tempo quer pagar, um mês, três meses, seis meses, etc. Aceita os termos e condições e clica em Criar valo de oferta. E então, o valo de oferta é criado, mas não está ativo. É necessário ativar. E para isso, tem que clicar onde está o círculo, aí em baixo, acho que é o grande, clica do lado esquerdo, tem duas opções, do lado esquerdo é ativar o cartão, ou por outro, ativar o valo de oferta, ou se por acaso se enganou, então, clica do lado direito e é reembolsado desse valor. E recomeça, faz outro valo. Ok? Então, aqui é ativar o valo de oferta, quando ativar, tem um código que é gerado e em seguida pode utilizar aqui onde tem essa opção, por cima do quadrado azul, Criar valo de oferta, tem mais um círculo encarnado e diz para utilizar um valo de oferta, clica aqui. E obviamente que só clica aqui se for para pagar a sua conta. Se quiser pagar com esse valo de oferta, com esse código, a conta de outra pessoa, é necessário sair da sua conta e entrar na conta da outra pessoa. Ok? Isso é muito importante, senão vai pagar a sua conta outra vez. Ok? Muito bem. Nuno tem um plano quando... Se fez o pagamento nos últimos 10 dias ou 14 dias, pode pedir ainda o cancelamento desse plano e fazer um novo e fazer um novo pagamento para o próximo mês. Se já pagou há mais do que 14 dias, já não é possível fazer isso. Ok? É isso mesmo. Muito bem. Então, vamos continuando. Eu vou agora parar de responder a essas perguntas todas para continuarmos com a formação e no final eu respondo, fazem as perguntas e eu respondo. Ok? Para podermos ir avançando senão não vamos conseguir chegar ao final. Vamos ver o plano de remuneração agora. Então, no plano de remuneração temos vários tipos de bónus, bónus diretos e indiretos em 5 níveis, bónus mensais, liderança, etc, etc. E então, aqui, o que é importante entender é quando os bónus são pagos, estão disponíveis no CaixaCount e logo que estão disponíveis no CaixaCount podem ser transferidos para a conta do Paypal, para a conta do T24, se já tiverem o cartão, para uma conta bancária ou utilizados para fazer vales de oferta ou até para comprar ações. Podem fazer isso dessa forma também. Aqui vem o valor de cada um dos planos e qual é o bónus direto de cada um. Isto nós vimos em todas as apresentações, não vou alongar-me-se, se tiverem perguntas podem fazer no final e a seguir têm mais quatro níveis de bónus, os bónus indiretos e ainda temos os chamados bónus de liderança que é uma percentagem sobre todo o volume de faturação do grupo a partir do nível 6. Ok? Então, aqui, isto nós vimos todas as semanas, não vale a pena alongar-me muito porque é explicado em todas as formações e agora podem ver aqui este exemplo. Imaginem que patrocinaram seis sócios diretos e cada um deles fez a mesma coisa. Patrocinou seis, patrocinou seis, patrocinou seis, etc. em cinco níveis tem mais de nove mil sócios e portanto uma organização muito grande e que vai gerar em cinco níveis dezenas de milhares de euros de rendimento residual todos os meses, todos os meses, todos os meses. Ok? Se for uma organização mais pequena, vamos imaginar que patrocinaram seis diretos e cada um patrocinou três, que patrocinou três, que patrocinou três, são umas centenas de sócios então vai dar uns milhares de euros de faturação também. Estão a ver? Portanto, isso é nós vamos construindo passo a passo, passo a passo. Ok? É importante irmos avançando com isto e tendo o negócio a crescer estamos melhores que nunca e a partir de maio então vai ser uma explosão quando virmos os resultados desta primeira grande operação que é a entrada do trigo na bolsa. O plano de carreira tem várias posições começamos todos na posição inicial que é a posição de member ou sócio e vamos construindo o negócio até alcançar a posição de presidente. A partir da posição de trader recebe bónus aliás todas as posições permitem receber bónus diretos e a partir de trader recebe recebe sobre dois níveis indiretos de senior trader três níveis indiretos e a partir de executive trader quatro níveis indiretos. Isto é uma posição importante de se atingir o mais rapidamente possível. A partir de executive manager vai ter acesso aos bónus de liderança que é tal porcentagem sobre o volume de faturação de toda a organização já vamos ver mais em detalhe como funciona. Ok? Estão a ver então como é tudo isso isso é mesmo importante entender e para isso vamos ver o que é necessário para cada uma destas posições. Para ser trader basta patrocinar três diretos para ser senior trader 5 diretos 10 na equipa portanto podem ser 5 mais 5 1150 euros de faturação e uma linha trader então tudo isso é o necessário para ser senior trader e executive trader então aí é necessário ter 6 diretos e essa é a razão porque temos os exemplos com 6 diretos ok? Porque para ser executive trader é necessário ter 6 diretos 20 na equipa podem ser 6 mais 14 2300 de faturação e duas linhas trader em linhas paralelas vamos ver de forma esquemática como é podem ver aqui portanto 6 diretos 20 na equipa 2300 de faturação e duas linhas trader as linhas trader podem estar em profundidade não interessa o que interessa é que haja duas linhas onde existam traders ok? isto é mesmo uma posição para alcançar o mais rapidamente possível a seguir podem ver as outras posições é continuar fazendo a mesma coisa então é ir para manager para senior manager executive manager diretor etc e o princípio é o mesmo diretos equipa faturação e linhas a qualificarem-se em várias posições nós é necessário ajudarmos outras pessoas a crescer e quantas mais pessoas nós tivermos a crescer na nossa equipa mais nós vamos crescer também é uma frase que eu ouvi uma vez e que sempre me lembrei porque é muito bonita é quantas mais pessoas nós ajudarmos a alcançarem aquilo que elas querem mais depressa vamos nós próprios ter aquilo que queremos ter ok? portanto o segredo está em ajudar muitas pessoas a alcançarem o que elas querem é a forma mais rápida de nós termos o que nós queremos também ok? então continuando não é negócio para egoístas exatamente é isso mesmo então continuando temos aqui os bónus mensais quando alcança a posição de senior manager então vai ter 300 euros de bónus o executive manager 500 euros diretor 750 e as outras posições 1000 euros por mês todos os meses só pelo facto de ter atingido essa posição então isto são bónus muito interessantes que podem utilizar para comprar um carro para ir de viagem para ir ao supermercado pagar os estudos o que quiserem ok? assine o manager já está parabéns exato muito bom muito bom é continuar agora executive manager diretor senhor diretor até ao topo nunca parar o segredo do sucesso é nunca parar é ir sempre mais longe sempre 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 e quando parece que há uma porta que se fecha há várias janelas que se abrem portanto estamos sempre a avançar ok? sempre a avançar é isso mesmo é isso lurdinha continuar aí trabalhar 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 é isso o negócio está melhor que nunca mesmo então os bónus de liderança o que são? é uma percentagem sobre a faturação a partir do nível 6 sem limite de profundidade então a partir de executive manager tem meio por cento diretor tem um por cento diretor sénior tem um e meio por cento etc etc ok? então isso é uma 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 percentagem que vai gerar em função da faturação do grupo vai gerar um bónus que pode vir a ser muito importante temos os bónus únicos trimestrais eu ontem expliquei mais em detalhe vou repetir em que tem a ver com o volume de faturação de cada posição então no caso do diretor para ser diretor no mínimo tem que faturar 35 mil euros por mês então vamos ver qual é o volume de faturação nos primeiros três meses como diretor e no mínimo vão ser 105 mil euros porque é três vezes 35 mil euros então 5% sobre esse valor são 5.250 euros mas eu sei de várias pessoas que tiveram um volume de faturação muitíssimo superior a 35 mil euros como diretores há casos de pessoas com 50 mil euros há casos com 100 mil euros há casos com 500 mil euros então nesses casos por exemplo se for 500 mil euros tem 5% sobre essa faturação são 25 mil euros e se for em três meses é um milhão e meio de euros de faturação então são 75 mil euros de bónus então estes são bónus muito grandes muito 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 grandes muito importantes então é isso é em cada uma dessas posições é um bónus de 5% sobre o volume de faturação durante os primeiros três meses nessa posição ok em seguida temos os bónus anuais que são também uma percentagem sobre a faturação anual vamos imaginar que chegaram à posição de diretor este mês então vamos ver qual é a faturação durante um ano a partir de maio então desde o dia 1 de maio ao dia 30 de abril de 2015 temos um volume de faturação e a partir daí tem um bónus de nessas percentagens ok é exatamente assim que funciona todos os anos todos os anos tem esse bónus e podem ser bónus também muito grandes quem alcançar a viagem de diretor vai ser convidado para uma viagem de luxo e já agora aproveito para dizer que há algumas pessoas que irão ser convidadas ainda está a ser preparada a lista mas há algumas pessoas que vão ser convidadas para ir a Frankfurt tocar a sineta quando o Trig entrar na bolsa então isso vai ser um prémio absolutamente fantástico e e que vai ter um impacto um impacto tremendo não é não é são muito poucas as pessoas que alguma vez tocaram a sineta na bolsa e então vamos ter vamos ter algumas pessoas que vão ser convidadas e isso será comunicado nas próximas semanas ok é muito 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 será emocionante mesmo vai ser fantástico vai ser fantástico então iremos saber em breve quem são essas pessoas e e que obviamente vão vão lá estar não é portanto vai ser espetacular ok então vamos tocar o sineta é isso comigo também tocar a sineta o almoço está pronto aliás é mais a Ana minha mulher o almoço está pronto hoje toca a sineta vem me chamar puxar etc ok então vamos lá continuando temos temos uma uma promoção em curso e esta promoção é muito importante para nos ajudar a criar uma linha de diretos larga grande e se todos fizermos a mesma coisa vamos conseguir organizações muito grandes então aqui os diretos é patrocinar três diretos vai receber 50 euros em ações e mais três diretos são mais 100 euros mais três diretos total nove são mais 150 euros então patrocinando nove diretos dá 300 euros em ações e essas ações vão ser destas empresas que eu falei antes portanto empresas muito 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 promissoras portanto muito interessantes ok então há aqui as que já sabem quais são as condições estão também no site portanto não vou alongar-me aí é isso eu também eu também tenho 16 diretos mas vamos aumentar mais alguns para termos estarmos certos que vamos tendo cada vez mais cada vez mais ok então temos também a outra promoção que vai ajudar a valorizar a valorizar o trig e aqui é muito importante 50 está bom é isso 50 está bom 50 está muito bom se todos então fizessem o mesmo eu sei Zé também tem como é isso os diretos é patrocinar sócios que se inscrevam diretamente por si então não só vai receber um bónus direto aqueles que falámos como vai estar qualificado para essa promoção se tiver 3 diretos tem um bónus de 50 euros se tem 6 diretos tem um bónus de 100 mais 100 euros etc se forem 9 tem ao todo 300 euros então é isso é isso mesmo ok pois há partes que ainda não estão em português é ir utilizando o google tradutor e porque ainda não é possível ter tudo em português mas iremos fazendo isso a pouco e pouco então nessa promoção o bitfill é ganhar ao fill que é o Philip é o Philip Cook então é entrar na página do viral angels clicar no logotipo do viral angels em cima à esquerda onde diz viral angels é clicar nessa imagem e vão ter essa página competição do zebra place clicar aqui exatamente clicar aqui é clicar aí onde tem o círculo aí e vão ter uma outra página que é esta e no fundo da página tem dois links um o primeiro é para descarregar o plugin do trig se ainda não fizeram façam com urgência é mesmo importante ter o plugin instalado em seguida é o outro link para convidar utilizem para convidar os vossos contactos para se inscreverem no trig e instalar o plugin então façam isso convidem o máximo de pessoas já está há muito no PC boa Pedro parabéns parabéns é isso mesmo então é ir convidando utilizar o link para convidar outros sócios para se inscreverem outras pessoas para se inscreverem ok promoção os 20 primeiros a ter mil amigos no no trig vão ter 500 euros amigos com o plugin instalado não é 500 euros os 10 primeiros a chegar aos dois mil vão ter mil euros e quem inscrever mais que o Philip Cook vai receber um prémio de 10 mil euros ok então isso é importante porque vai gerar os cashbacks o dinheiro de volta por cada compra ok então imaginem que tem um utilizador que recebe 1 euro então o patrocinador recebe 25 cêntimos e o patrocinador do patrocinador recebe outros 25 cêntimos agora imaginem que tem mil diretos convidaram os vossos amigos todos do facebook e das redes sociais que convidaram para se inscreverem no trig então vão ganhar qualquer coisa como 25 euros por dia ou seja 750 euros por mês estes números não são garantidos é uma média é uma estimativa do que pode vir a gerar este plugin do trigo então é mesmo 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 importante ir fazendo isso e avançar ok individuais exatamente então temos os nossos webinars que são uma ferramenta poderosíssima vamos continuar a promovê-los assim queremos ter a sala cheia todas as vezes muitas muitas muita gente é uma forma poderosa de conseguir ter o negócio a funcionar a fluir então vamos promovê-los em português todas as semanas apresentação de negócio à terça-feira e à quarta-feira formação todas as semanas todas as semanas nos outros idiomas têm também todas as semanas em francês em espanhol em inglês em sueco em dinamarquês em estónio etc é convidar 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 para desenvolvermos o negócio ao máximo ok então é mesmo importante e fazer isso estamos a chegar ao final têm perguntas alguma dúvida que eu não tenha respondido que tenham ficado por esclarecer como posso saber se o cartão foi aprovado vamos lá vamos lá vamos lá